A Novinha 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 É o Joãozinho que tá tocando e as alvinhas perdem mais A festa na tequila tipo América, pai É o Joãozinho que tá tocando e as alvinhas perdem mais A festa na tequila tipo América, pai Mas vamo fazer igual, viu uma totaria Vou lanchando, tamo ambalançando Carro balançando, vamos puxar com a ilando E vai quicando Vou puxar com a ilando e vai E vai quicando, vamos puxar com a ilando E vai quicando É o Joãozinho que tá tocando e as novinhas pede mais A festa na tequila tipo América, pai É o Joãozinho que tá tocando e as novinhas pede mais A festa na tequila tipo América, pai Vamos fazer igual o filme, a putaria foi lançando Camamba lançando, carro balançando Vamos puxar com a ilana e vai, que vai que canta Eu digo é carro balançando Camamba balançando Vamos puxar com a ilana e vai, que vai que canta Eu digo é carro balançando Camamba balançando Vamos puxar com a ilana e vai, que vai que canta Eu digo é carro balançando Camamba balançando Vamos puxar com a ilana e vai, que canta É apertando o novo do Vilões, hein? Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidar a alvinha que ela diz que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidar a alvinha que ela diz que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convidar a alvinha que ela diz que também vai Vou convidar a alvinha que ela diz que também vai Eu digo toma, olha na chacra do papai Toma na chacra do papai Eu digo toma na chacra do papai Convidar a alvinha que ela diz que também vai Com o paredão ligado no som da caminhonete O baridão ligado no som da caminhonete As novinha desce e sobe na chacra 17 As novinha desce e sobe na chacra 17 Um abraço especial para o meu parceiro aqui de Arlino Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida a novinha que ela diz que topa em paz Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida a novinha que ela diz que topa em paz Eu digo toma na chacra do papai Toma na chacra do papai E ela diz que topa em paz Convida a novinha que ela diz que topa em paz O baridão ligado no som da caminhonete O baridão ligado no som da caminhona, as ovinhas descem e sobem na chacra 17 As ovinhas descem e sobem na chacra 17 Foi na competição do amor, o coração dela venceu, nada de fundo entrou, mas volta, essa quem perdeu foi eu Já derrubou o pesado na faixa, fui campeão, no laço da sua morena de moleza e fui ao chão Mas ela me agibou no laço do seu cabelo, me amarrou com os olhos no coração do vaqueiro Tô livre mais o amor, ah no coração, tô engolado, perante, marcado pela paixão Mas ela me agibou no laço do seu cabelo, me amarrou com os olhos no coração do vaqueiro Tô livre mais o amor, ah no coração, tô engolado, perante, marcado pela paixão Foi na competição do amor, o coração dela venceu, nada de fundo entrou, mas volta, essa quem perdeu foi eu Já derrubou o pesado na faixa, fui campeão, no laço da sua morena de moleza e fui ao chão Mas ela me agibou no laço do seu cabelo, me amarrou com os olhos no coração do vaqueiro Tô livre mais o amor, ah no coração, tô engolado, perante, marcado pela paixão Mas ela me agibou no laço do seu cabelo, me amarrou com os olhos no coração do vaqueiro Tô livre mais o amor, ah no coração, tô engolado, perante, marcado pela paixão É perto do novo, e são os vilões da pisar de menino Pegar subindo que descendo é contra a mão Pegar subindo que descendo é contra a mão Pegar subindo que descendo é contra a mão O melhor é fazer, se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar no seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu termino a novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que nossa vai que se combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor Já que nossa vai que se combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar no seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu termino a novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor Já que nossa vai que se combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor Já que nossa vai que se combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar esse mano em mim Din, 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 pode dar esse mano em mim Din, 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 só do pleijãozinho Ficou comigo só uma vez, ainda tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Eu boto até meu CD pra tocar no bar Então ficou comigo só uma vez, ainda tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Din, 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 pode dar esse mano em mim Din, 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 pode dar esse mano em mim Din, 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 pode dar esse mano em mim E já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode estar em cima de mim Taxi, taxi, pega na mão e a sua 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 Olha, eu nasci e me criei no lombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não preciso falar quando tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não preciso falar quando tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada, depois ela Hoje eu venho pra apaixonar, mas eu não largo a minha cela Hoje eu venho pra apaixonar, mas na primeira vaquejada depois é ela Mais uma vez, não deu certo, assumi relacionamento zero bem Que eu tentei, mas não tem jeito, a minha sina é ser solteira Mais uma vez, não deu certo, assumi relacionamento zero bem Que eu tentei, mas não tem jeito, a minha sina é ser solteira Já deu bye bye, desapeguei e pus conta de voltei Fiquei solteiro outra vez e tô pegando todo mundo É bom demais, é bom demais, escapei da minha ex e não quero nenhum assunto É bom demais, é bom demais, fiquei solteiro outra vez e tô pegando todo mundo É bom demais, é bom demais, escapei da minha ex e não quero nenhum assunto É bom demais, é bom demais, é bom demais Mais uma vez, não deu certo, assumi relacionamento zero bem Que eu tentei, mas não tem jeito, eu tentei, mas não tem jeito, a minha sina é ser solteira Mais uma vez, não deu certo, assumi relacionamento zero bem Que eu tentei, mas não tem jeito, a minha sina é ser solteira Já deu bye bye, desapeguei e pus conta de voltei Fiquei solteiro outra vez e tô pegando todo mundo É bom demais, é bom demais, escapei da minha ex e não quero nenhum assunto É bom demais, é bom demais, fiquei solteiro outra vez e tô pegando todo mundo É bom demais, é bom demais, escapei da minha ex e não quero nenhum assunto É bom demais, é bom demais Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médicos e volta pra adorar Porque na sexta a festa é o de pá Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médicos e volta pra adorar Porque na sexta a festa é o de pá Já convidei a Renatinha Rafaela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa Cavalo é bom e não tem hora pra parar Eu sou advogado, não tem praçar Já convidei a Renatinha Rafaela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa Cavalo é bom e não tem hora pra parar Eu sou advogado, casão de embaçar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Encontre o paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médicos e bota pra torar Porque na sexta a festa é o de pá Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médicos e bota pra torar Porque na sexta a festa é o de pá Já convidei a Renatinha Rafaela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa Cavalo é bom e não tem hora pra parar Eu sou advogado, casamos de passar Já convidei a Renatinha Rafaela E vamos todos juntos, vamos curtir a festa Cavalo é bom e não tem hora pra parar Eu sou advogado, casamos de passar A decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, e ela quica sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Na decidinha ela vai quicar Quica, e ela quica sem parar Vamos lá, vamos lá Tô fingindo fazendeiro, tô fingindo fazendeiro Hoje tem festa na fazenda, vai rolar o digi Tô fingindo fazendeiro, tô fingindo fazendeiro Hoje tem festa na fazenda, vai rolar o digi Essa é pra tocar nos vários Hoje tem festa na fazenda, o vaqueiro frequenta Toma logo uma pioca, para ver que a coisa é quente E depois de uma dose, ele bebe até mais A farra do vaqueiro, vou mostrar como é que faz Quando eu ligo meu paredão, a jovem fica louca Louca, louca pra beijar na minha boca Meu som é envolvente, ninguém fica parado Hoje eu quero ver esladecer até embaixo Quando eu ligo o paredão, as novinhas ficam louca Louca, louca pra beijar na minha boca Meu som é envolvente, ninguém fica parado As novinhas vão descer até embaixo Mais uma composta, o menino Sou o fingindo fazendeiro, sou o fingindo fazendeiro Hoje tem festa na fazenda, vai rolar o digi Sou o fingindo fazendeiro, sou o fingindo fazendeiro Hoje tem festa na fazenda, vai rolar o digi Tem festa na fazenda, o vaqueiro frequenta Toma logo uma pioca, para ver que a coisa é quente E depois de uma dose, ele bebe até mais A farra do vaqueiro, vou mostrar como é que faz Mas quando eu ligo o paredão, as novinhas ficam louca Louca, louca pra beijar na minha boca Meu som é envolvente, ninguém fica parado Hoje eu quero ver esladecer até embaixo Quando eu ligo o paredão, as novinhas ficam louca Louca, louca pra beijar na minha boca Meu som é envolvente, ninguém fica parado Hoje eu quero ver esladecer até embaixo É apertando o nome, menino E só os vilões da pisarinha J.P. Chudini Levanta o que moral A lesão para o Leonardo Menino Para o Leonardo Menino Para o Leonardo Menino Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é uma princesa Trazendo uma beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção Então escute o que eu vou lhe dizer Olha, eu sou filho do mato Por meio da roça O meu pai é vaqueiro Minha voz é grossa Eu não sou doutor, não Tampou que engenheiro Não trago dinheiro Mas só levo comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse, vaqueiro O meu pai é doutor, advogado Engenheiro Ele é passageiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Eu quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é uma princesa Trazendo uma beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção Então escute o que eu vou lhe dizer Mas eu sou filho do mato Por meio da roça O meu pai é vaqueiro Minha voz é grossa Eu não sou doutor, não Tampou que engenheiro Eu trago dinheiro Mas só levo comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse, vaqueiro O meu pai é doutor, advogado Engenheiro Ele é valenteiro E eu não quero dinheiro Só quero você Eu quero você Eu só quero você Eu quero você Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou numa pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Não é tão desprezo que eu vou te esquecer Espero mais um pouco e tu vai ver O amor eu sinto por você Agatinho, você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor eu sinto por você Agatinho, você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou numa pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Não é tão desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor eu sinto por você Agatinho, você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor eu sinto por você Agatinho, você vai entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Agora mais um que é sucesso Ela só quer encontrar um coração partido Mas que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Trocar minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais Só vou Tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo é nada Não faz sentido de dar casa, comer da roupa lavada Vai se faltar amor Vai se faltar amor Vou fazer o juramento do dedinho Trocar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Trocar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com beijo Tem um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não, não te prometo é nada Não faz sentido de dar casa, comer da roupa lavada Vai se faltar amor Vai se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Trocar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Trocar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com beijo Música O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A danta tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza, ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza e ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca O bonde tá aí, hoje vai arrebentar a duela A danta tá aí, hoje vai arrebentar a duela Ela flexiona a teca Ela flexiona a teca Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza, ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza e ela flexiona a teca Flexiona a teca, ela flexiona a teca Flexiona a teca, ela flexiona a teca Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma